O caminho é Jesus, ele está para voltar Que segura, pai! Meu amigo está vendo, Jesus Cristo vai voltar É sinal pra todo lado, tô aqui pra anunciar, se ligar O caminho é Jesus, meu amigo está na hora Tome a decisão que é certa, você pode confiar O caminho é Jesus, sua vida vai mudar Ele morreu numa cruz, foi pro céu e vai voltar Tô aqui pra anunciar Jesus Cristo vai voltar, vai voltar, vai voltar Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar O caminho é só um, se converta meu irmão Sua vida é preciosa, então tome a decisão Se ligar, Jesus Cristo vai voltar Meu amigo está na hora, tome a decisão que é certa Você pode confiar, o caminho é Jesus, sua vida vai mudar Ele morreu numa cruz, foi pro céu e vai voltar Tô aqui pra anunciar Oh, 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 oh Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar Ele só pra voltar, viu meu irmão? Então se liga! Foi! 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 Volta meu irmão, volta meu irmão Saia do pecado agora, Jesus Cristo é salvação Ou então volta meu irmão, volta meu irmão Saia do pecado agora, Jesus Cristo é salvação É Márcio Torres Oliveira, cantando muitas realidades Olha irmão que Jesus Cristo vem, tá tudo preparado Tu acha que eu sou louco e meio aloprado Olha amigo, eu te falo com muita convicção O que há na Bíblia, mano, se cumpre meu irmão Então faça uma decisão, tome uma decisão Aceite a Jesus agora, saia do pecado Irmão Então faça uma decisão, tome uma decisão Aceite a Jesus agora, saia do pecado Irmão Vem aqui e fala que Jesus vai voltar Converta-se agora, Ele que quer te salvar Vem aqui e fala que Jesus vai voltar Converta-se agora, Ele que quer te salvar Então volta meu irmão, volta meu irmão Saia do pecado agora, Jesus Cristo é salvação Então volta meu irmão, volta meu irmão Saia do pecado agora, Jesus Cristo é salvação Então volta meu irmão, volta meu irmão Saia do pecado agora, Jesus Cristo é salvação Então volta meu irmão, volta meu irmão Saia do pecado agora, Jesus Cristo é salvação Quem segura, pai? É Márcio Torres Oliveira, hein? Oi! Vem comigo assim, pai! É Márcio Torres Oliveira, hein? Jesus morreu por mim na cruz Tirou-me das trevas para a sua luz Agora eu tenho esperança Eu condenado, mas Jesus me fez uma nova criatura Ó meu Deus, muito obrigado pela vida eterna Mas vou gastar a minha vida nessa terra Pega a tua palavra Dizeram ao mundo que é Jesus que salva Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra De Deus nessa terra Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra Pega a tua palavra Dizeram ao mundo que é Jesus que salva Pega a tua palavra Dizeram ao mundo que é Jesus que salva Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra Enquanto Jesus Cristo não volta Eu vou falar de Deus nessa terra De Deus nessa terra De Deus nessa terra É Márcio Torres, olha e vem! Olha que Jesus Cristo vem Tá tudo preparado Tu acha que eu sou louco E meio aloprado Olha amigo, eu te falo com muita convicção O que há na Bíblia, mano Se cumpra em meu irmão Então faça uma decisão Tome uma decisão Aceite a Jesus agora Saia do pecado, irmão Então faça uma decisão Aceite a Jesus agora Saia do pecado, irmão Vem aqui te falar Que Jesus vai voltar Converte a si agora Ele que quer te salvar Vem aqui te falar Que Jesus vai voltar Converte a si agora Ele que quer te salvar Ou então faça uma decisão, tome uma decisão Aceite a Jesus agora saia do pecado irmão Ou então faça uma decisão, tome uma decisão Aceite a Jesus agora saia do pecado irmão Ou então faça uma decisão, tome uma decisão Aceite a Jesus agora saia do pecado irmão Ou então faça uma decisão, tome uma decisão Aceite a Jesus agora saia do pecado irmão E essa virada foi eu que mandei fazer, viu Segura papai Tem que respeitar o mino de taboquinhas, viu Vai Foi Eu queria mandar um abraço para meu amigo Cairone Reis, viu Segura papai Foi Entregue sua vida para Jesus irmão Jesus Cristo é a sua solução Uma nova história Jesus quer te dar Ele quer proteger a sua família irmão Derrama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele chega e tudo muda Ele é que te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar A sua vida vai mudar Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar É Jesus está às portas meu irmão Então venha logo Entregue sua vida para Jesus irmão Jesus Cristo é a sua solução Uma nova história Jesus quer te dar Ele quer proteger a sua família irmão Derrama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele é que te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar 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 É Ha ha Isso aqui meu irmão é só pra dizer Que Jesus quer mudar a sua vida Vem logo e ha ha Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho de jeito Para que todo aquele que nele crer Não pereça mas sim a vida é eterna É Ha ha Vem comigo assim ó Precisa mudar e você sabe Renove sua mente pra valer Jesus é quem te ama de verdade Ele quer Ele quer abençoar você E assim a esperança renova Ele vai transformando sua mente Jesus Cristo é quem muda a sua vida E quem te ama é Abre o coração Para Jesus Cristo Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Abre o coração Para Jesus Cristo Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Meu amigo Jesus Cristo É o novo E vive o caminho Meu amigo Jesus Cristo É o novo E vive o caminho Ha ha Peça você no esperado viu E comigo assim ó Precisa mudar e você sabe Renove sua mente pra valer Jesus é quem te ama de verdade Ele quer abençoar você E assim a esperança renova Ele vai transformando sua mente Jesus Cristo é quem muda a sua vida E quem te ama é Vem Abre o coração Para Jesus Cristo Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Abre o coração Para Jesus Cristo Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Meu amigo Meu amigo Jesus Cristo É o novo E vive o caminho Meu amigo Meu amigo Jesus Cristo É o novo E vive o caminho Meu amigo Jesus Cristo É o novo E vive o caminho Meu amigo Essa foi pra explodir sua cabeça Eu quero agradecer a todo carinho que vocês tem me passado Mas ouça aqui ó Parece que minha vida não tem mais sentido Tristeza bate eu aqui sozinho Senhor 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 te peço vem me ajudar Eu tento dar um passo a mais e ir ao teu encontro Mas não é fácil estou aqui clamando Pois nos seus braços é o meu lugar Senhor tu sabe que eu abandonei o teu amor E hoje longe clamo a ti Senhor Me resgatar de volta para lá Meu Deus Meu Deus Você bem sabe Fugir da tua vontade Angústia que me invade Não sei se já é tarde Aceita-me de volta Me abraça Senhor Mas vem aqui agora Preciso da tua glória Mudar minha história As lágrimas que rolam Pega e transforma agora Em choro de louvor Ó eu te peço vem aqui Senhor Vem Vem Bate eu aqui sozinho, Senhor te peço vem me ajudar Eu tento dar um passo a mais e ir ao teu encontro Mas não é fácil, estou aqui clamando Pois nos teus braços é o meu lugar Senhor tu sabe que eu abandonei o teu amor E hoje longe clama-te Senhor Me resgatar de volta para o lar Vem, meu Deus você bem sabe fugir da tua vontade Angústia que me invade, não sei se já é tarde Aceita-me de volta, me abraça Senhor Mas vem aqui agora, preciso da tua glória Mudar minha história, as lágrimas que rolam Pegue e transforma agora em choro de louvor Meu Deus você bem sabe fugir da tua vontade Angústia que me invade, não sei se já é tarde Aceita-me de volta, me abraça Senhor Mas vem aqui agora, preciso da tua glória Mudar minha história, as lágrimas que rolam Pegue e transforma agora em choro de louvor Ai eu te peço, vem aqui Senhor Ai eu te peço, vem aqui Vem comigo assim, vai Te peço, vem aqui Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus se encantou Eu só vivia amigo ostentando Cerveja, balada e mulheres Mas o que ninguém sabia mano É que nada disso me preenche Mas foi um dia me falaram que Jesus morreu por mim Um dia E foi embora o vazio que eu sentia Jesus que preenchia Sou casa do Senhor Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus tinha um plano Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus tinha um plano Que segura pai Vem comigo Eu só vivia amigo ostentando Cerveja, balada e mulheres Mas o que ninguém sabia mano É que nada disso me preenche Mas foi um dia me falaram que Jesus morreu por mim Um dia E por mim se entregou E foi embora o vazio que eu sentia Jesus que preenchia Sou casa do Senhor Vem! Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus tinha um plano Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe mas eu pude perceber Que Deus tinha um plano Quem segura pai É! Vem comigo Ô banda boa seu menino Ô glória Jesus é bom demais Estourou Foi! Ha ha! Se entrega a Jesus nesse momento É! Ele é de rosta viu Rasta! Vamos embora Que swing é esse hein pai Ei, para de se enganar Tá na hora de renovar Então tome uma atitude Ei, Jesus Cristo é o caminho Ele não quer te ver sozinho E quer te dar virtude Só Jesus Cristo Ele que é a verdade Em meio a tribulação Jesus Cristo é a solução Novos caminhos Novas ideias Pra sua vida mudar Faça tudo aqui valer a pena Entregue-se nesse momento A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento Chama! Isso, ninguém é esse hein pai É! E para sua vida mudar Se entregue a Jesus Cristo Hein? Ha ha! Vem comigo! Só Jesus Cristo Ele que é a verdade Em meio a tribulação Jesus Cristo é a solução Novos caminhos Novas ideias Pra sua vida mudar Faça tudo aqui valer a pena Entregue-se nesse momento A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento Segura! A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento Segura! A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento Entregue-se nesse momento Vai! Ha ha! Mude sua vida, meu irmão! É! Jesus Cristo Ele quer mudar Pra melhor a sua vida Então se entregue a Ele Ha ha! Quem segura, rapaz? É! É Márcio Torres Oliveira, hein? Olha o swing dessa banda, menino Vem comigo! Ei, Joe Eu tô aqui Pra falar pra você Jesus Cristo Tá voltando Sinais estão aí E todos podem ver Então não fique aí Então não fique aí Pangoando Ei, Joe Eu tô aqui Pra falar pra você Jesus Cristo Tá voltando Sinais estão aí E todos podem ver Então não fique aí Pangoando Então largue tudo e venha Jesus Cristo É a vida eterna Não acho que eu tô aqui Pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus Sim Pare de viver Uma vida de engano Corra pra Jesus Meu mano Não acho que eu tô aqui Pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus Sim Pare de viver Uma vida de engano Corra pra Jesus Meu mano É! Tem que respeitar O menino de tabuquinhas Viu? É! Ô, mandador Seu menino É! Ei, Joe Eu tô aqui Pra falar pra você Jesus Cristo Tá voltando Sinais estão aí E todos podem ver Então não fique aí Pangoando Ei, Joe Eu tô aqui Pra falar pra você Jesus Cristo Tá voltando Sinais estão aí E todos podem ver Então não fique aí Pangoando Então largue tudo E venha Jesus Cristo É a vida eterna Não acho que eu tô aqui Pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus Aqui Pare de viver Uma vida de engano Corra pra Jesus Meu mano Não ache que eu tô aqui Pra ser um famosinho Eu vim para falar de Jesus Sim Pare de viver Uma vida de engano Corra pra Jesus Meu mano E essa virada Foi eu que mandei fazer Viu Segura pai Viu Viu Ô glória Deus é bom demais Corra pra Jesus Meu brother Foi Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Que banda boa Seu menino Essa é pra você Cair duro no chão É Isso é Márcio Torres Oliveira Jesus é bom demais Que seguro é pai Ninguém Uhul Essa aqui é pra você entender Que a alegria do Senhor É a nossa força É Vem Olha meu irmão Eu garanto Jesus é o salvador Ele que morreu pelo seu povo Com entrega e muito amor Ele vai voltar pra nos buscar Prepara Jesus Cristo vai chegar Jesus me salvou Ele é amor Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Ei Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Vai Com Ele eu vou morar no céu Vamos Vamos Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com Ele eu vou morar Eu vou Com Ele eu vou morar no céu Vamos 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 Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com Ele eu vou morar Eu vou Vai Essa aqui é pra você entender É Crite não é triste não, meu irmão É Porque a alegria do Senhor Ela invade o nosso coração A nossa alma É Olha meu irmão Eu garanto Jesus é o salvador Ele que me urreu pelo seu povo Com entrega e muito amor Vem comigo assim Vai Ele vai voltar pra nos buscar Prepara Jesus Cristo vai chegar Jesus me salvou Ele é amor Glorificando morar lá no céu Jesus me salvou Ele é amor Glorificando morar lá no céu Vem comigo Vai Mão Ele eu vou morar no céu Vamos Vamos Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com Ele eu vou morar Eu vou Com Ele eu vou morar no céu Vamos Vamos Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com Ele eu vou morar Eu vou Prepara meu irmão Jesus Cristo tá descendo, hein? É Ele foi apenas preparar morada Pra mim e pra você Então te prepara meu irmão É Quem aguenta, pai? Ninguém Isso é Márcio Torres Oliveira, hein? Foi Ei Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Ei Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Vamos Vamos Fizendo a opção do seu menino Essa é pra você cair duro no chão Jesus quer te pegar, meu irmão Quer te salvar e levar pro céu Vem comigo Olha meu irmão, eu garanto Jesus é o salvador Ele que morreu pelo seu povo Com entrega e muito amor Ele vai voltar pra nos buscar Prepara Jesus Cristo pra chegar Ei Jesus me salvou Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Ei Vamos Vamos Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com ele eu vou morar Eu vou Com ele eu vou morar no céu Vamos Vamos Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com ele eu vou morar Olha meu irmão Eu garanto Jesus é o salvador Ele que morreu pelo seu povo Com entrega e muito amor Ele vai voltar pra nos buscar Prepara Jesus Cristo pra chegar Ei Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Ei Jesus me salvou Ele é amor Glorificando moral lá no céu Eu vou Com ele eu vou morar no céu Vamos Vamos Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com ele eu vou morar Eu vou Com ele eu vou morar no céu Vamos Vamos Tudo tem sabor de mel Vamos Vamos Morar com Cristo Eu vou Com ele eu vou morar Eu vou Oh glória Deixa o seu comentário aí Curte e se inscreva no canal Essa é a minha forma de evangelismo Divulga aí Segura É Márcio Torres da Oliveira Cantando muitas realidades Vem comigo Vem comigo assim ó Deus não tá sendo fácil Longe do Senhor Longe do teu amor Deus eu vejo os meus erros Eu não sou perfeito Senhor meu Deus me perdoa Senhor meu Deus me perdoa Eu me envergonho de mim Quebrantando estou aqui Me perdoa Eu quero voltar Deus eu te quero por perto Meu Deus me perdoa Mudar o meu senho Uma nova pessoa Deus eu vivo sofrendo Ferido Sozinho Mas eu quero viver o teu plano Deus comigo Deus eu te quero por perto Meu Deus me perdoa Mudar o meu senho Uma nova pessoa Deus eu vivo sofrendo Ferido Sozinho Mas eu quero viver o teu plano Deus comigo Teu plano comigo Deus não tá sendo fácil Longe do Senhor, longe do Teu amor Deus, eu vejo os meus erros Eu não sou perfeito, Senhor meu Deus me perdoa Eu me envergonho de mim, quebrantado estou aqui Me perdoa, eu quero voltar Deus, eu te quero por perto, meu Deus me perdoa Mudar o meu ser, uma nova pessoa Deus, eu vivo sofrendo ferido sozinho Mas eu quero viver o Teu plano, Deus comigo Deus, eu te quero por perto, meu Deus me perdoa Mudar o meu ser, uma nova pessoa Deus, eu vivo sofrendo ferido sozinho Mas eu quero viver o Teu plano, Deus comigo Teu plano comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem! É Marcio Torres Oliveira, hein? Cantando muitas realidades Ele te ama de verdade e te deu muito valor Ele foi crucificado, Cristo o Salvador Jesus Cristo é o caminho, venha logo meu irmão Ele veio nessa terra pra te dar a salvação Ele tem plano perfeito e te dá muito amor Restaurar a sua vida para a glória do Senhor Entregue sua vida agora, ele te ama de verdade Mude o rumo da história, rumo à felicidade Ouvi pros braços do Senhor Agora, ele conhece sua vida e sua história Aceite o Salvador Agora, pra tua vida ele tem uma nova história Ouvi pros braços do Senhor Agora, ele conhece sua vida e sua história Aceite o Salvador Agora, pra tua vida ele tem uma nova história Ele te ama de verdade e te deu muito valor Ele foi crucificado, Cristo o Salvador Jesus Cristo é o caminho, venha logo meu irmão Ele veio nessa terra pra te dar a salvação Ele tem plano perfeito e te dá muito amor Restaurar a sua vida para a glória do Senhor Entregue sua vida agora, Ele te ama de verdade Mude o rumo da história, rumo à felicidade Ouve pros braços do Senhor Agora, Ele conhece sua vida e sua história Aceite o Salvador Agora, pra tua vida Ele tem uma nova história Ouve pros braços do Senhor Agora, Ele conhece sua vida e sua história Aceite o Salvador Agora, pra tua vida Ele tem uma nova história Quem segura, pai? Esse é o menino de taboquinhas, hein? Márcio Torres Oliveira Vem! Jesus é bom demais! Mas ele veio como homem pra salvar a humanidade e me tornar filho de Deus Foi Jesus sim Foi Jesus sim, foi Jesus sim O sacrifício foi de sangue Um amor assim tão grande Jesus Cristo salvador O Salvador E vai voltar Só Jesus Cristo é o Salvador Ele é o único caminho Ele que é nosso socorro Ele que é nosso socorro O melhor pra eu e você O melhor pra eu e você Só Jesus Cristo é o Senhor Mas ele veio como homem pra salvar a humanidade e me tornar filho de Deus Foi Jesus sim Foi Jesus sim O sacrifício foi de sangue Um amor assim tão grande Jesus Cristo salvador O Salvador E vai voltar Só Jesus Cristo é o Salvador Ele é o único caminho Ele que é nosso socorro O melhor pra eu e você Só Jesus Cristo é o Salvador O melhor pra eu e você Só Jesus Cristo é o Salvador Ele é o único caminho Ele que é nosso socorro O melhor pra eu e você Só Jesus Cristo é o Salvador Ele é o único caminho, ele que é nosso socorro O melhor pra eu e você Esse é bom demais, vem comigo Quem segura, pai? Tem que respeitar o menino de taboquinha, sim Oh meu irmão, Jesus vem aí Vem agora como está, pois está próximo do fim Oh meu irmão, Jesus vem aí Vem agora como está, pois está próximo do fim Jesus foi crucificado pra te dar a redenção Te lavou com o sangue dele pra te dar a salvação Pela graça somos salvos e não há condenação Vem agora como está, entregue o seu coração Oh meu irmão, Jesus vem aí Vem agora como está, pois está próximo do fim Oh meu irmão, Jesus vem aí Vem agora como está, pois está próximo do fim É que não dá pra brincar que o diabo é apelão Se tu não vigiar, vai cair na tentação É que o diabo é demais que vem com acusação Mas Jesus quer salvar e te dar a redenção É que não dá pra brincar que o diabo é apelão Se tu não vigiar, vai cair na tentação É que o diabo é demais que vem com acusação Mas Jesus quer salvar e te dar a redenção Oh glória! É Márcio Torres Oliveira, hein? Segura! Quem segura, pai? Ninguém! É Márcio Torres Oliveira, psiquiatra! Foi pra longe de mim E não consegue me ouvir Meu filho a tempo eu te espero No fundo sei que está sedento Vim te lembrar da nossa história No fundo filho eu te conheço Eu vi quando você chorava Filho arrasado por dentro Sai dessa vida agora Vem logo não demora Volta pro meu abraço Que eu te refaço Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Plano perfeito eu tenho contigo Vim te lembrar da nossa história No fundo filho eu te conheço Eu vi quando você chorava Filho arrasado por dentro Sai dessa vida agora Vem logo não demora Volta pro meu abraço Que eu te refaço Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Plano perfeito eu tenho contigo Plano perfeito eu tenho contigo Eu te chamo Essa aqui é pra fazer você ficar de queijo caído É assim, olha essa mensagem aqui que eu preparei diretamente pra você, viu? Presta atenção, hein? Ai! Amigo, faz um mal tempão que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, faz um mal tempão que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, fique esperto que Jesus tá para voltar Volta logo pra Jesus que ele tá para chegar Seja dessa vida louca, Jesus tá para voltar Tu vigia meu irmão que ele tá para chegar Amigo, volta, volta, volta pra Jesus 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 Essa foi direto, hein? Direto na mente, hein? Vamos dar boa, seu menino Amigo, faz um mal tempão que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, faz um mal tempão que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, fique esperto que Jesus tá para voltar Volta logo pra Jesus que ele tá para chegar Seja dessa vida louca, Jesus tá para voltar Tu vigia meu irmão que ele tá para chegar Meu amigo, volta, volta, volta pra Jesus Meu amigo, volta, 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 volta pra Jesus Quem segura pai? Quem segura pai? Ninguém Desperta viu meu irmão Jesus tá voltando viu Ele tá, 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 tá Tá voltando viu Ah, ah! Glória! Que alegria é essa? Vem comigo! Mão pra cima, no beat que te faz glorificar Chama a galera, manda o passeio e vem dançar Minha alegria vem do coração, movimento santo, som do paredão Minha alegria vem do coração, movimento santo, som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Essa é a alegria do senhor E ela nos contagia, viu? Vai! Ouve aí, ó Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Mando pra cima e vem dançar Minha alegria vem do coração O movimento santo é o som do paredão Minha alegria vem do coração O movimento santo é o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Se joga! Vem comigo! Essa alegria é do senhor! Vem! Jésis Cristo está chegando E ele quer seu coração Se entregue a Jesus agora E saia da escuridão E Jesus Cristo está chamado É tempo de renovação O anual histórico está chegando Mas venha logo meu irmão Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oi, 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 oi Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oi, 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 oi Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Oi, 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 oi Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oi, 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 oi Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Olha Jesus Cristo tá chegando E ele quer seu coração Se entregue a Jesus agora E saia da escuridão E Jesus Cristo tá chamando É tempo de renovação Uma nova história está chegando Mas venha logo meu irmão Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Ahá, me amou Que isso pai? Ahá, que swing é esse? Segura É Márcio Torres Oliveira, hein? Ahá, vem comigo! Estava longe mas eu te dou meu coração E retornar para a vida de adoração Vou me entregar pra Jesus e é pra valer Eu lembrei do meu primeiro amor Meu lugar é na casa do Pai E te adorar, ó meu Senhor Jesus eu vou voltar Pra Deus eu vou voltar Entregar a minha vida e te adorar Entregar a minha vida e te adorar Entregar a minha vida e te adorar Estava longe mas eu te dou meu coração E retornar para a vida de adoração Vou me entregar pra Jesus e é pra valer Eu lembrei do meu primeiro amor Meu lugar é na casa do Pai E te adorar, ó meu Senhor Jesus eu vou voltar Pra Deus eu vou voltar Entregar a minha vida e te adorar Entregar a minha vida e te adorar Jesus eu vou voltar Pra Deus eu vou voltar Entregar a minha vida e te adorar 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 Jesus eu vou voltar Pra Deus eu vou voltar Entregar a minha vida e te adorar 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 Jesus eu vou voltar Ô Glória! É Márcio Torres Oliveira, hein? Cantando muitas realidades Jesus é bom demais! Estourou! Ha-ha! Olha pra mim, DJ Ives! Essa é pra você cair duro no chão! Segura! Vem comigo, vem! Por favor, não avança e escuta o que eu tenho pra dizer Jesus ama você Grava esse vídeo para te falar Que ainda há Ainda dá tempo pra voltar Por favor, volta pra Jesus, sim Cê sabe que Ele não te esquece Saiba que hoje Ele está aqui Ele está aí Está aqui Saiba que Ele nunca Nunca te esquece, não Ele está aí Ele está aqui Ele nunca Nunca te esquece, não Por favor, não avança e escuta o que eu tenho pra dizer Jesus ama você Grava esse vídeo para te falar Que ainda há Que ainda há Ainda dá tempo pra voltar Por favor, volta pra Jesus, sim Cê sabe que Ele não te esquece Saiba que hoje Ele está aqui Ele está aí Ele está aí Também tá aqui Ele nunca Nunca te esquece, não Ele está aqui Também tá aí Ele nunca Nunca te esquece, não Oh, 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 oh Ele nunca te esquece, não Oh, glória Jesus, Ele te ama, meu irmão Saiba disso Esse vídeo é só pra isso Ah Não sei como está a sua vida agora Nunca te vi, nem conheci Mas vim pra te falar Não vivo à toa Pois Jesus Cristo quer te ver feliz Ele quer cuidar de você Tô aqui pra te falar Que Ele não te esquece por nada Pode todo mundo te esquecer E até mesmo desprezar Mas Jesus Cristo nunca te abandona Quantas bocas você já beijou E você bem sabe que nenhuma completou Quantas festas você já participou E o vazio que continuou Vem Tá faltando Deus na sua vida Tá faltando sentido a vida Que tal você o aceitar Mas faça tudo aqui valer a pena Não viva de aparência Ai, 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 ai Jesus Cristo é o verdadeiro amor Mas vem que esse mundo é passageiro Mas ele é eterno Ai, ai, ai Ele sabe o seu real valor E o teu vazio ele completa Oh, glória Jesus é bom demais Vem comigo Quantas bocas você já beijou E você bem sabe que nenhuma completou Quantas festas você já participou E o vazio que continuou Tá faltando Deus na sua vida Tá faltando sentido a vida Que tal você o aceitar Mas faça tudo aqui valer a pena Não viva de aparência Ai, 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 ai Jesus Cristo é o verdadeiro amor Mas vem que esse mundo é passageiro Mas vem que esse mundo é passageiro Mas ele é eterno Ai, ai, ai Ele sabe o seu real valor E o teu vazio ele completa Mas faça tudo aqui valer a pena Não viva de aparência Ai, 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 ai Jesus Cristo é o verdadeiro amor Mas vem que esse mundo é passageiro Mas ele é eterno Ai, ai, ai Ele sabe o seu real valor E o teu vazio ele completa Ô, Glória! Jesus é bom demais! Haha! É Márcio Torres Oliveira! Foi! Haha! Te peguei, hein! Essa você não esperava! Ele é demais! Jesus Cristo está voltando, irmão! Haha! Vem comigo! É pelo sacrifício que eu me rendo a Jesus Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Ele está voltando, meu irmão Ele foi preparar lugar pra mim e pra você Que swing é esse, pai? Vem comigo! É pelo sacrifício que eu me rendo a ti, ó Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez o mar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Meu irmão, te preparei Pra não ser prego de surpresa e ficar Ele vem para buscar os seus Ele só foi preparar o lugar Sim Versão Brasileira Versão Brasileira Jesus Cristo É O maior patrocinador da minha e da tua vida Essa vez vai te pegar de surpresa Segura Eu sei bem Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência Tua vida é de aparência Irmão Mesmo assim há um lugar em ti que eu sei que é do Senhor Tô tentando de tudo e não sabe mais bem o que faz Se prossegue ou se para Lá no fundo tu pede socorro e só clama pra Deus trazer paz pra sua alma Deus A saudade consome meu peito Mas não tenho força De volta pra casa Me dá força Transforma Renova Me chama e me leva De volta pra casa Deus é que a saudade Consome meu peito Mas não tenho força De volta pra casa Me dá força Transforma Renova Me chama e me leva De volta pra casa Eu sei bem Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência Irmão Mesmo assim há um lugar em ti que eu sei que é do Senhor Tô tentando de tudo e não sabe mais bem o que faz Se prossegue ou se para Lá no fundo tu pede socorro e só clama pra Deus trazer paz pra sua alma Deus é que a saudade Deus é que a saudade Deus é que a saudade consome meu peito Mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova Me chama e me leva de volta pra casa Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me tá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me tá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Mesmo assim Mesmo assim me alegrarei O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me tá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me tá Todavia me alegrarei 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 Tu és o Deus que eu confio A minha rocha eterna Vem comigo Curar Segura Segura E essa aqui é dos meus amigos do Forró no Monte, hein? Vai! Segura Segura Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo, ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo, ele tá batendo na minha porta Ô glória, estourou E eu quero mandar um abraço pra os meus amigos do forró no monte, hein? Segura Vem comigo Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus, Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus, Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo, Ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo, Ele tá batendo na minha porta Estourou É Márcio Torres Oliveira, hein? Ha ha Quem segura, pai? Ninguém Miseiro abençoado, seu menino Foi! Ha 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 Essa aqui é pra explodir sua cabeça, hein? É Márcio Torres Oliveira Vem comigo Eu não sei como anda você Eu não sei de sua história, mas eu sei que Deus tem plano com você Promessa pra tu, Deus que tem Ressuscita teus sonhos também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Estourou! Fica comigo assim, pai Eu não sei como anda você Eu não sei de sua história, mas eu sei que Deus tem plano com você Promessa pra tu, Deus que tem Ressuscita teus sonhos também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, ele que tem promessa pra você e tua família também Você bem sabe que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, ele que tem promessa pra você e tua família também Ô glória, Jesus é bom demais É Márcio Torres Oliveira, hein? Estourou Ô glória, é Márcio Torres Oliveira, hein? Vem comigo! Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu, meu Deus Que eu vou morar com Deus, meu Deus, meu Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou o sal A integridade foi pra mim, no mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos, eu vou voltar pra te buscar Ainda bem que eu vou morar com Deus, meu Deus, meu Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, canta agora Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus Canta comigo! O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus vira buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz, pois eu sou luz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu, meu Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Você quer salvo, diga! Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Canta comigo, igreja, vá! Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Vem comigo! Eu vou subir Canta comigo assim, ó! Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Diga assim comigo, ó! A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Vem comigo, vá! Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Morar com Deus Ô Glória! Ô Glória! Ô Glória! Peça pra estourar em todo o Brasil, ouviu? Vem comigo! Que swing é esse, hein? Pai! Ô Glória! Pai Jesus! Você é o maior amor da nossa vida! Manda pra mim, vai! Vem! Te chamam de Deus, que Senhor Te chamam de Rei Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, que Senhor Te chamam de Rei Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua Tu és Tão lindo Out отão Vem comigo! Jesus é bom demais! Estourou! Mais! Vem comigo! Te chamo de Deus, de Senhor Te chamo de Rei, de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Deus, de Senhor Te chamo de Rei, de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Vem! Yeshua Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Fui! Ha-ha!